Salve, leques de boas! Vamos falar agora sobre Five Nights at Freddy's 4 e vamos falar sério. Conforme foi visto no nosso último vídeo, que você pode conferir aqui ao lado, Scott Carlton fez um update na página de Five Nights at Freddy's 4 na Steam, dizendo que nós, definitivamente, ninguém, nem uma pessoa, conseguiu ainda decifrar qual é a verdadeira história de Five Nights at Freddy's 4. E isso realmente aborreceu muita gente, inclusive eu, porque, para nós, a história é ok. Tinha alguns pontos que não tinham ficado claros, tudo bem, a gente estava tentando procurar respostas, mas, no geral, as coisas estavam se resolvendo. A mordida de 87 estava ali, o irmão Sacana, o gurizinho que estava chorando vira o Golden Freddy, Fredbear, um dia eu ainda vou me acostumar a falar certo. As outras crianças viram o Freddy, Chica, Foxy e Boni, beleza, a coisa estava caminhando, vamos dizer assim. E aí, de repente, BUM, vem o Scott Carlton e toca tudo para fora. Agora, nada é certo, a gente não está seguro de absolutamente nada, e, pior de tudo, se a gente não decifrar a história, é bem provável que, conforme ele tenha dito, a história fique escondida para sempre. Porque, ao que tudo indica, ele não vai revelar qual é a história. Nós temos que descobrir. A única pista, se é que dá para chamar de pista, que ele nos deu, foi quando ele nos falou sobre os easter eggs de Five Nights at Freddy's 4. Ele deixou muito claro que em Five Nights at Freddy's 4, todos os easter eggs que estão lá, estão por algum motivo. Nenhum foi colocado de forma aleatória. Ou seja, o 1993 na televisão, a Mango no quarto de menina ali dentro da casa, o garoto com o balão lá na calçada, tudo é um easter egg colocado ali por algum motivo. Ou seja, a nossa única esperança de realmente descobrir de fato qual é a verdadeira história de Five Nights at Freddy's 4, está nos easter eggs. Existem canais muito bons no YouTube de easter eggs de Five Nights at Freddy's 4, que filtram as informações que eles recebem dos fãs, e vão vendo se faz sentido ou não, se se encaixa bem na história. E um desses canais no YouTube que eu gosto muito, que eu procuro muita coisa lá, muito conteúdo para poder trazer para vocês, para poder traduzir para vocês, é o canal do Raz Bolski. Ele é um escocês que, além de saber muito de Five Nights at Freddy's 4, ele joga muito bem Five Nights at Freddy's 4. Ele foi, se não me engano, a primeira pessoa a zerar 100% de Five Nights at Freddy's 4 quando ele foi lançado. Ele ficou o tempo todo jogando, e ele finalmente conseguiu, fechou todas as noites possíveis. Ele traz vídeos muito bons, com easter eggs muito bons também, de fãs que ele pegou por aí, que as pessoas vão mandando para ele, ele dá os devidos créditos. E um easter egg muito importante que ele trouxe, que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que deve ser considerado, para que a gente descubra a verdadeira história de Five Nights at Freddy's 4. É um easter egg extremamente tenso, é um easter egg extremamente revelador, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou abrir aqui para vocês verem o Sony Vegas. Este aqui é o Sony Vegas, é o programa que eu uso para editar meus vídeos. E eu peguei aqui um áudio, um áudio do jogo Five Nights at Freddy's 4, que você ouve ocasionalmente durante as noites do jogo. Ou seja, você pode ouvir, pode não ouvir, pode ouvir numa noite X ou numa noite Y. E o áudio que você ouve é o seguinte. Esse áudio não lhe diz nada, não é verdade? Eu sei. É um easter egg que o Scott Carlton colocou ali, para nos trollar, como sempre. E para você entender a importância desse áudio, você deve ouvir ele de trás para frente. No Sony Vegas isso é extremamente fácil de fazer, com um clique você consegue. E aqui o áudio está de trás para frente, é exatamente o mesmo áudio que vocês acabaram de ouvir, só que de trás para frente. E eu vou tocar ele agora. Prestem muita atenção no que vocês vão ouvir. Se deram conta de que áudio é esse? Não lhe soa familiar de jeito nenhum? Vamos tocar ele então um pouquinho mais alto, um volume maior, para que talvez vocês finalmente compreendam o que está acontecendo. Tenho certeza de que muitos de vocês já reconheceram esse áudio como sendo exatamente o primeiro áudio já ouvido na história da franquia de Five Nights at Freddy's. É o primeiro áudio da noite 1 de Five Nights at Freddy's 1. E considerando que Five Nights at Freddy's 4 supostamente se passa antes de Five Nights at Freddy's 1, e tipo, talvez bem antes, alguns anos antes, talvez, meses, não se sabe ainda, o que esse áudio está fazendo em Five Nights at Freddy's 4 entre as noites? É um negócio bastante arrasador, é um negócio que faz explodir a cabeça, mas vamos lembrar o que Scott Carlton disse no último update, nenhum easter egg foi colocado lá por acaso. Todos eles têm algum motivo para a história, ou seja, esta ligação também tem algum motivo para a história de Five Nights at Freddy's 4. Então, meus queridos, até nos próximos vídeos, vamos nos concentrar mais em tentar achar easter eggs para Five Nights at Freddy's 4, para que assim a gente possa tentar juntar tudo e formar a história verdadeira de Five Nights at Freddy's 4, que pelo menos agora parece estar bem longe. Não apenas isso, como também ver os últimos vídeos do canal, se você não conhece a nossa saga de Alien Isolation, por favor, dê uma chance a esses vídeos aqui, eu tenho certeza que você vai gostar, eu realmente, realmente trabalhei muito duro para esses vídeos, por favor, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, acho que você vai gostar, vai gostar, Alien Isolation, dá massa, dá massa. E eu tomo muito susto, eu tomo bastante susto, eu acho que você vai gostar, se você gosta de susto, com tensão, porque a Alien é muito tenso, sério, sério mesmo. Muito obrigado por terem assistido até aqui, por favor, curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter, a rua é nóis, salve a patota, um abraço do fundo do coração e... Quase derrubei minha xícara de café aqui, mano. Caraca. E tchau.